Uuuu, uuuu, uuuu Some things you just carry on you Mars, she wanna run in me O que? Galera, é o seguinte, eu acabei vendo esse vídeo aqui Lá no Scrooicente, achei super engraçado Super divertido, porque realmente, cara Você nunca ia imaginar Que um ator lá que fez um super-herói Na verdade queria ser outro, e cara Realmente, você fica pensando, pô, eu queria tanto Ser o Batman, e na verdade você É o... o Superman Que é muito mais palha que o Batman Já tô meio puto com isso, então é o seguinte Já logo no começo desse vídeo, deixe seu like Porque o primeiro ator que a gente vai falar aqui É o próprio Donald Glover Sim, o Donald Glover é bastante conhecido por fazer This is America This is America Igualzinho Ele acabou fazendo, na verdade O tio do Miles Morales dentro do universo Da Marvel, mas é uma pena pro ator Porque em diversas entrevistas Que o ator acabou dando, ele falou Que o sonho dele, na verdade Era ser o Miles Morales Daniele Pensa assim, você quer ser o Homem-Aranha? Chamo pra você ser o Ned O amigo do Homem-Aranha Bom, eu estaria feliz na vida Realmente, eu estaria feliz Mas, e lá, ser o vilão do herói que você queria ser É meio triste, porque o tio do Miles Morales É o vilão dele, né Um indivíduo identificado Aaron Davis, idade 33 Ele tem ficha criminal e mora aqui no Queens Vamos visitar ele Porém, pense só, cara Ele gosta tanto do Miles Morales e tudo mais Que os fãs do ator se juntaram Fizeram uma petição pra Marvel Assinaram um baixo assinado e tudo mais Pra ele ser o Miles Morales Tudo que o ator conseguiu foi ser o tio do Miles Morales A mulher é coisa da Sony, né Eu acho Sony Não faça uma cagada de volta em sua vida E até agora, nesse exato momento A única cena que esse ator tem dentro do universo da Marvel É aquela cena no estacionamento O Homem-Aranha faz a voz de interrogatório Eu não sou menino, eu sou homem Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou homem Tu é menino, menina Eu não sou menino, eu sou homem A gente sabe que ele é o tio do Miles Morales Porque a cena deletada fala que é ele Ligando pro Miles Morales falando que não vai chegar a tempo Mas como tá deletada, né Eles conseguem fazer qualquer coisa Ainda há esperanças Agora uma coisa que a gente já falou aqui Num vídeo há muito tempo atrás No canal, se liga só, cara Se liga só, Daniela Isso aqui, às vezes, acaba revoltando as pessoas Porque, cara, Chadwick Mossman O cara que é o nosso Pantera Negra IBAOBE 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 Pensa, o Pantera Negra É um marco histórico Dos super-heróis agora Com esse filme épico Do Pantera Negra Em Guerra Infinita Em Ultimato Beleza, beleza Você é um dos caras mais fodas Do universo hoje, meu amigão Fica de boa A única razão de eu não executá-lo agora É porque eu sei quem você Só que antes disso Antes de ser um dos caras mais fodas Como Pantera Negra Dentro do universo da Marvel Ele era mais humilde Pode ver que o ator é humilde Ele queria ser quem? O Drax Que me torna invisível aos olhos Vejam Ele até chegou a fazer testes De gravação Para tentar ser o Drax Em Guardiões da Galáxia Azul Aí você para, olha É, realmente Quando não dá voltas Ele capotou porque Ele queria lá embaixo Para lá em cima Oi, Drax Droga Ainda bem Não tem ator melhor Para ser o Pantera Negra Apaga essa filmagem E gente, aqui no meio Eu só peço uma coisa Para você de coração Se inscreve nesse canal Que vai ajudar a gente demais É só apertar um botão Porque isso é coisa de herói Agora é o seguinte, minha gente Às vezes você quer ser o homem de ferro Mas você acaba sendo um rap Não, qual é a sua senha? Senha, a palavra mesmo Escreve senha Você é chefe de segurança E a sua senha é senha? É, e eu também não gosto dela Porque é o seguinte A própria atriz Natalie Portman A atriz é muito boa Ganhou Oscar A atuação da mulher é impecável Ou seja O problema dela ser a Jane Foster Ali no universo da Marvel Não é a atriz É o roteiro ruim Jane Desculpa, eu queria Ter certeza de que você era real Esse dia tá muito estranho Eu sou real, Jane Onde você estava? Real, real Ela na verdade Queria lá no comecinho Ser a Viúva Negra Em Homem de Ferro 2 Ela disputou papel Com a Scar Johansson Pra ser a Viúva Negra Ela não conseguiu papel, Daniela Ficou com a Scar Johansson É fluente em francês, italiano, russo, latim Quem é que fala latim? Ninguém fala latim Ninguém fala latim Hum Sim, escreve latim Mas ninguém fala latim Porque ela já foi modelo em Tóquio Hoje em dia Você fala assim É, realmente Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Mas cara, a atriz era muito boa Já tinha Oscar naquela época Aí a Marvel Pra não se sentir mal Ah, seja aquilo A Jane Foster Só que a Marvel não parou pra pensar Que ela ia fazer um roteiro tão bosta Pra acabar com a carreira da atriz Segura-se em mim O que vai fazer? Bravo, bravo Tô sorrindo O mundo não dá voltas Ele capota Pega que tua hora vai chegar Exatamente Mas assim Ela não combinaria muito com a Viúva negra Ah, olhando assim Tem que ser a Scar Johansson Ah, eu quero Não Agora o Dave Batista Antes de se tornar o Drax Ele era, na verdade Um lutador de luta livre O maior barombado Forte pra caramba E ele começou a tentar, cara Fazer um teste de gravação Que não era nem na Marvel Nem na Marvel Onde tá a Gamora? É, faço uma pergunta melhor Quem é a Gamora? E eu faço uma melhor Por que a Gamora? Isso porque, cara Se liga só Ele quase Ele quase foi o Bane No terceiro filme do Batman Depois vou quebrar você Os fãs do Dave Batista Fizeram petição Fizeram baixo assinado Pra ele ser o vilão Do Batman Lá E ele disse o seguinte Óbvio, né? Qualquer pessoa quer ganhar dinheiro Se me chamar, obviamente Eu ia amar fazer o papel Ah, é? Eu queria saber o que quebraria primeiro Seu espírito Ou seu corpo Eu ia amar ser o Joãozinho da água Que dá água pro Tony Stark É o sistema de armadura do Tony Stark De xixi na armadura Eu ia amar Eu ia poder falar pro meu filho Filhão Tá vendo o xixi na armadura do Homem de Ferro? Sou eu Sou eu O pessoal costuma perguntar Tony, como você vai ao banheiro de armadura? Já fui E agora é o seguinte, Daniel Homem-Aranha é tão legal Homem-Aranha é tão parça Tão, tipo, o melhor herói do universo, né, cara? Essa disputa ali com o Flash, com a Capitão Margo Beleza, cara Todo mundo já quis ser o Homem-Aranha Ih, não adianta não Eu sempre tento isso Elevador lembra Até mesmo o próprio James Franco Que acaba fazendo o Harry Osborn Ele não tentou chegar ali na Sony e falar Ah, Sony, eu quero ser o Harry Osborn Não Ele chegou na Sony e falou Sony, eu quero ser o Homem-Aranha Conseguiu? Não conseguiu Perdeu pro Tobey Maguire safadão Exatamente Ainda bem também Ainda bem Se teve alguma melhora? Ô Que melhora Sério Ninguém vai superar o Tobey Maguire com essa cena Tudo bem? Alguma melhora? Melhora? É Grande melhora Certeza que o teste ali foi o Tobey Maguire fazendo essa cena E eles falaram Não, cara, perfeito O pior do ator ainda É ele ser zoado no filme de Duane Junior Exatamente Nossa Ele queria ser o Homem-Aranha e foi zoado em Duane Junior Vai chorar Olha o Duane Junior Vai chorar Outra coisa triste é que na verdade O Thor O Thor não era pra ser o Chris Hemsworth Na verdade era Porque tava escrito Tava escrito no universo Que ia ser o Chris Hemsworth Porque isso é coisa de herói Outro ator que não sabia disso Era o próprio ator do Loki O Tom Hiddleston Tom Hiddleston foi lá Ficou marombado Comeu frango Batata doce Comeu sorvete de batata Sorvete de frango Chegou lá marombado Pra fazer o teste Pintou o cabelo Botou uma peruquinha Legal Fez lá Arraste uma rua Nem todo o esforço do mundo deu certo Porque ele acabou perdendo o papel pro Chris Hemsworth Ainda bem Porque eu não consigo me imaginar Um Loki Melhor do que esse ator Realmente Ele é perfeito amor Perfeito Sonho com ele todos os dias amor Já deu né Vamos parar por aí Obrigado Seu salvador está aqui Agora o próprio Jake Gyllenhaal O ator que faz o mistério Ele não queria ser um vilão Ele queria ser um herói Ele já tentou fazer testes pro papel do Homem-Aranha Lá de Sennheim Sim ele disputou com o James Franco e com o Tobey Maguire Com certeza mais uma vez Aquela jogadinha de cabelo Ganhando o dobro O Tobey Maguire com certeza ganhou as audições no teste Eu pago de sempre Se quiser as fotos eu troco por um emprego Ganhando o dobro Outra coisa ele também já tentou fazer audição pro papel do Batman Ele tirou pra todo lado Ele quer ser tudo né amor Gente por favor eu quero ser um herói Chega lá na tua vida e ele se torna um vilão E é morto no primeiro filme Exatamente Pelo menos ele foi herói metade do filme Pelo menos Realizou o sonho né Metade do sonho tá realizado Viram não foi tão difícil Alguém tira logo essa roupa ridícula de mim A própria atriz que faz a Nebula A Karen Gillian Ela chegou numa entrevista e falou que ela ia amar Ela ia de coração e é o sonho dela ser o Coringa E ser a primeira atriz mulher a ser o Coringa No universo da DC Comics E isso minha gente ela está no universo da Marvel Falando essas... Absurdidades Absurdidades Essa não tem limites Pô mas ia ser legal né Ia ser irado uma mulher interpretar o Coringa Porque tipo assim Ia dar uma outra versão do Coringa Temos várias Ia ser mó da hora Uma mulher mó loucona Do Capetona A mãe do Batman Lembra? Tem um arco lá né Que na verdade o pai do Batman é o Batman E a mãe do Batman é o Coringa Ia ser muito da hora E não podemos esquecer Que o próprio ator do Chris Evans em uma live ali Acabou falando que o sonho dele na verdade Ele ia amar ser o Homem-Aranha O próprio carinha do Brooklyn Queria ir mudar pro Queens pra ser o Homem-Aranha Imagine cara o Capitão América com o Homem-Aranha Ia ser legal Um Homem-Aranha mais velho ali Depois da faculdade e tal Ia ser da hora Daria um ótimo Homem-Aranha Porque ele é bom nas piadas Ele é bom Ele é bom Mas ele também é o nosso eterno Capitão América né Tá de brincadeira comigo Se inscreve aí no canal Pra mais vídeos como esse Ó, ó, ó Assinta esse outro vídeo Na verdade assistindo aqui debaixo Que tá mais da hora ainda cara Até o próximo vídeo e Tica tica